Uma ajeitadinha ali na faixa, nesse tesouro que é a faixa presidencial. A primeira-dama e o presidente da República estão em cima do veículo, que é tão importante também, tão significativo, né, Telcuri? A gente está vendo aqui o Rolls-Royce, que é também utilizado na cerimônia de posse, na cerimônia do dia 1º de janeiro, que ocorrera neste ano, com o presidente da República fazendo o desfile. Lembrando que, até quebrando um pouco o protocolo, o presidente Lula levou o seu vice-presidente junto no veículo. Vocês se lembram? O vice-presidente Geraldo Alckmin. Telcuri, quero te ouvir, por favor. É iniciado, então, o desfile com o presidente da República. Começando o desfile. Agora, bom dia mais com calma para você, Elisa, para Larissa, para Clarice, para quem nos acompanha aqui na CNN. A gente está, como eu disse, no alto da Biblioteca Nacional, a cerca de 1,5 km de onde está acontecendo o centro do desfile. A gente vem ouvindo as reações muito grandes quando o presidente Lula chegou acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, lá no desfile. E a fila é ainda maior do que quando a gente conversou mais cedo, quando ainda estavam nos preparativos. O Francisco Nero vai mostrando aí para vocês como a fila dobrou, triplicou, desde que a gente conversou a última vez. Um evento, então, que é considerado um pouco mais enxuto do que aconteceu em anos anteriores. A ideia é mesmo se apegar ao lado institucional. Daí a importância, como a gente vem contando ao longo dessa programação, e principalmente desde ontem, da institucionalidade, da presença do presidente do Congresso Nacional e também da presidente do Supremo Tribunal Federal, haja visto o que aconteceu no ano passado. Era um clima ainda de campanha eleitoral, Jair Bolsonaro buscava a reeleição contra Luiz Inácio Lula da Silva e, inclusive, fez ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal naquela toada, às vésperas do 7 de setembro, o que causou receio nas principais autoridades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto